Oi gente, boa tarde, aqui é o Fred Moraes, Caminho para o Bem-Estar, tocando junto com a Rádio Mundial, né? Tocando junto com a Viber Mundial 95.7, bem no coração de São Paulo, né Silvana? Boa tarde, amado ouvinte, boa tarde, Jean, boa tarde, minha linda. Boa tarde, amado ouvinte, boa tarde, Jean. Agora o Jean está com um cara nova, tudo novo na rádio. Tudo novo, renasceu que nem uma estrela, a estrena de Davi, né Silvana? Renasceu uma nova vibe mundial. Então vamos lá, né? Nessa nova sintonia. Deixa eu tirar teu chapéuzinho aqui que eu tô com calor no cocuruco. Que bom, né? Começando nosso programa Caminho para o Bem-Estar. O Frederico é o mesmo, gente, careca, tá? Mudou nada. Ei, ei, você me fez cair os meus cabelos. Então quem tá ouvindo pela primeira vez, esse é um programa chamado Caminho para o Bem-Estar e Saúde, que trata de quiropraxia. Então a terapia alternativa para trabalhar as suas dores. Suas dores da onde? Do seu músculo esquelético. Exato, né Silvana? Então toda a sua parte de dor. E dor, gente, tá relacionada a tudo. Às vezes a pessoa tem uma situação, né? Que ela vai até o espaço ou liga pra saber. Nossa, mas eu tô com uma dor no peito, isso. Será que isso tem a ver com a coluna, né? Olha, nem sempre tem, tá? Mas muitos casos sim. Então, pra você poder saber que tipo de tratamento ele vai fazer, ele tem que fazer uma avaliação. Não tem, esse é o tipo do programa que não tem como fazer, assim, por telefone. Ele tem que olhar, ele faz, né, um pré-diagnóstico através da íris, então do olho, tá? Então não é nada dolorido, é uma foto da íris. A íris tem os raios, né? Que quem conhece vai falando o que que você apresenta, aquilo que você tá diagnosticando, né? Então esse pré-diagnóstico nessa situação que tá alterando aí. Então ele vai ver se você tem um problema na coluna, se tá no joelho, o que que tem. Você vai também, lógico, falar. Se você tiver algum exame, ele sempre fala que você pode estar levando, mas se não tiver, não há necessidade de fazer pra ir até ele, tá certo? Com toda certeza e sabedoria, né, Silvana? Através da iridologia, que é a patologia dos olhos, exatamente o Fred Moraes, você pode trazer todos os seus exames. Ressonância magnética, pode trazer raio-x, o que você tiver nas mãos. O Fred Moraes simplesmente vai fazer a patologia dos olhos, que é a iridologia. E através dos seus lindos olhos, eu vou fazer um pré-diagnóstico e vou realmente relatar o que está acontecendo contigo, meu amigo, minha querida ouvinte da Rádio Mundial. Então, nossos programas é live, né? Então, nossos programas vão ao ar toda quinta, às 13h30, ao sábado, às 12h30. Então, se você quiser alguma informação, entra na live do programa de sábado passado, você vai ver até um depoimento, né? É, com toda certeza, né, Silvana? E tem coisa que a gente nem espera, ouvinte sente aquela gratidão, aquela gratidão, aquela coisa gostosa, né, Silvana? Então, ele vem, ele vem, liga para a rádio, nos pega até de calça meia curta aqui. Então, aí eu sou obrigado, a gente não sou de ferro, né? Então, as emoções são uma conta mesmo. É, então, essa semana teve pessoas que ouviram depoimento e se emocionaram muito com a Silvia. A Silvia, que é a esposa do Igor, né, que dá aula na faculdade, que é uma pessoa incrível. E até as pessoas falaram assim para mim, nossa, eu vi, porque eu percebi a emoção do Frederico e a emoção da Silvia, né, em estar falando sobre o tratamento. E é assim que funciona, né? Hoje, essa semana, uma pessoa ligou para mim e ela nunca tinha ouvido pela rádio, mas assim, outras pessoas já tinham falado dele, que ela estava com um problema seríssimo no joelho, né, que era um problema de ligamento, que ela não conseguia mais nem ficar sentada. E é uma pessoa jovem. E que o médico já tinha falado para ela, né, que não tinha mais o que ser feito. E ela estava com, tomando vários remédios. Então, hoje ela foi até o espaço, né? Você pode falar um pouquinho do joelho da Tatiana, que era um ligamento... O ligamento parcialmente quase rompido, né? E eu consegui mudar o quadro dela, que ela estava em ponto de fazer uma cirurgia, né? E eu, graças a Deus, a habilidade e o amor que Deus deu, primeiramente, sempre eu falo aqui na rádio, a mão de Deus, depois do Fred de Moraes. E eu consegui mudar o quadro da moça, ela saiu, ela chegou mancando, saiu andando normal, né? E está plenamente curada, né, Silvana? Numa única sessão aí. Mas como ela tem também hernias de disco na S1, QL5 e outras, outras enfermidades junto também, então eu estou fazendo um trabalho aí e com poucas sessões a gente já consegue mudar o quadro dela por completo, né, Silvana? Isso aí. Thelma, gratidão. Thelma, Sabino entrou aqui na live, ele falou, lindos. Ah, é lindos, obrigada. Olha, vocês que são lindas, vocês que são maravilhosos, meus ouvintes, que fica ligadinho com o Fred Moraes aqui, viu? E vem entrar na live, vamos entrar na live, estamos aqui. É isso aí, né? E deixa vocês vão ver o logo novo da rádio. É a rádio que toca a sua vida. É a vibe mundial, né, Silvana? O Judson Borges, você fez uma pergunta de doença degenerativa, ele precisa ver, porque assim, e a fibromialgia, por exemplo, nós temos feito grandes tratamentos, né, caqueiropraxia junto com o floral, que está sendo um resultado maravilhoso. Excepcional, né, Silvana? É, eu tenho uma pessoa até que, lá na Limeira, né, que ela até veio de Portugal não faz muito tempo, e ela falou que ela ficou encantada, porque até em Portugal ela não conseguiu esse tipo de tratamento. Então, é assim, o que nós fazemos, nós fazemos com muito amor. Primeiramente as mãos de Deus, a espiritualidade maior, depois a mão do Fred Moraes, né, Silvana? Sim, com certeza. E com isso, fazemos para ajudar você, para melhorar para você, não só para você, porque quando estamos fazendo para você, nós estamos recebendo também. Exato. E isso, né, nós temos que observar muito, aquilo que eu desejo para o outro, é aquilo que vai voltar para mim. Com toda certeza. Muito cuidado, nós viemos para cá para esse aprendizado, né? O universo corresponde das duas formas, né? Então, necessariamente, todas as palavras benéficas serão ouvidas no universo, mas as maléficas também. Mas, necessariamente, vamos buscar sempre o que é bom para a nossa vida, para o nosso entendimento, para a justa razão do bem, né? Na nossa caminhada, nós transitoriamente aqui na face da Terra. Quando eu falo face da Terra, porque assim, os bons espíritos falam sempre na face da Terra, porque englobam lá, é o mundo inteiro, não é só nível Brasil, né? E muitas vezes, né, às vezes você está ouvindo o programa e fala assim, ah, mas eu não tenho nenhum problema agora. Mas, às vezes, você está ouvindo para indicar para uma outra pessoa, ou mesmo para passar uma mensagem positiva para alguém, porque se a pessoa vai até num sistema de saúde e falam para ela assim, não tem mais jeito, né? jeito sempre tem. Não tem mais jeito, é para falar assim, né? Eu sempre falo, né, Silvana, que existe uma porta de entrada e uma de saída, né? Sempre. Com certeza. E podemos fazer essa mudança, né? Então, para você entrar em contato com o Caminho do Bem-Estar, na cidade de São Paulo, e anota o telefone aí. Vamos lá, Silvana! É o 11-9-5332-9485. De novo, 11-9-5332-9485. Bem no centro da Vila Mariana. Isso. E se você quiser o atendimento no interior, na cidade de Limeira, próximo de várias cidades, você pode entrar em contato no dezenove. Nove. Oito três zero um. E vinte e vinte e sete. Dezenove. Nove. Oito três. Zero um. Vinte e vinte e sete. Te peguei, hein? É isso aí. Vocês que estão nos ouvindo, nessa nova alegria, na rádio que toca a sua vida, você de Campinas, Americana, Araçoeba da Serra e várias outras partes da região. Mas o Frederico também toca, tá? Aqui na Vibe, né? Eu toco junto com a Vibe. Vamos lá, né, Silvana? Tocando nesse coraçãozinho. Então, quem ou tá ouvindo pela primeira vez, ele entra todos os programas cantando e tocando o violão. Ele mesmo. Então, é letra dele, tá? As músicas, né? Eu já fiz uma música nova, mas vamos deixar pra próxima remessa, né, Silvana? E vamos ter sorteio hoje? Vamos, porque o tempo passa depressa demais. Vamos lá, o tempo passa tão rápido, né, Silvana? Vamos lá, sorteia cinco iridologia, cinco laser terapia, cinco acupuntura sistêmica na rádio que toca a sua vida. Isso aí. Vamos lá, Silvana. Então, vamos lá. 3171-0221. 3171-0221. 3262-4490. De novo. O 3171-0221. Vamos lá ligar pra você poder ver. 3262-4490. Vocês estão aí em várias localidades. Faça com Marita. Quem tem contato com o Fred Moraes, caminho do bem-estar, né? E saúde. É. E, veja bem, vamos falar um pouquinho também da quiropraxia, né, Silvana? Não, vamos falar tudo. A quiropraxia é tudo de bom. Tudo, tudo. O trabalho da quiropraxia tem nos ajudado durante o decorrer desses longas datas, né, Silvana? Nessas longas datas, muitas, mas muitas pessoas em várias localidades e região, né? Que mudou o quadro, né, completamente. Mudou o quadro por completo, graças ao bom Deus, né? E tem ajudado outras pessoas também com o processo de fibromialgia, lordose, escoliose, né? Achatamento cervical. Quando eu falo de achatamento cervical, gente, é aquele que você tem que usar aquele aparelhinho acrílico com o seu médico, dentista, né? Manda colocar. Então, pra dar um ajuste ali. E o Fred Moraes, através do Detoide, que é um aparelhinho que eu tenho lá, em poucas sessões eu faço esse ajuste e você não precisa estar usando o acrílico, né, Silvana? Com certeza. E você vai mudando o seu quadro, né? A laser terapia, ela vai nos ajudar também, né, Silvana? A laser terapia vai nos ajudar naquele processo que você tem. Uma taxa elevada de açúcar no sangue, né? Principalmente as pessoas que são diabéticas, né? Então, até aquela taxa muito elevada, a laser, através do Ilib, a gente vai conseguir diminuir essa taxa que está guardada no organismo da pessoa. E eu também hoje tenho, né, Silvana? Aquela pessoa que está sofrendo aí com aquela dor no rim, né? Por que dá aquela dor? Por que tem uns cálculos ali que ficam incomodando, né? Às vezes a pedra é pequena, às vezes é grande, fica ruim para a pessoa expirir aquela pedra. Então, o Fred Moraes hoje vai passar aí, tá? Uma receita muito bacana, que a parte espiritual que me passou essa receita, que é o junco, né? O junco, geralmente, ele dá no brejo. Sete castanhas de junco, ele vai extrair a pedra no rim, tá? É chá? É, faz o chazinho do junco, toma, durante o decorrer do dia, no lugar da água e logo vai expirir a pedra, não importa o tamanho dela, né? Chama junco. Junco. Tá bom? Então, aí, gente, fazer um chá, né, com essa folha de junco. Tem gente na linha, Silvana. Então, vamos lá. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? Cláudia da Min. Ô, Cláudia, você de onde, minha linda? Mogi das Cruz de São Paulo. Ô, Cláudia, é um prazer imenso conversar com você, minha linda. Ah, é prazer é meu. Qual seria a sua dúvida? É, minha dúvida, na verdade, é assim, eu tenho tido vários tipos de doença ao mesmo tempo. Doenças gravíssimas, dores. E eu não sei se é de trato emocional ou se, de repente, qual seria a indicação de um tratamento. Estou muito perdida. Ah, é? E essa dor que mais te incomoda, ela fica localizada aonde? Ah, e se eu te contar, na verdade, assim, eu sou reincidente novamente de um câncer, mas foi um câncer de grau leve e eu estou novamente para operar outra vez. E ainda no meio de tudo isso, eu descobri que eu estou com um tumor denígrido dentro da medula. Da medula óssea. Isso, da medula óssea da coluna. Certo. Então, estou em via, de fato, também, de uma cirurgia na coluna. Você fez a cirurgia? Não. Não, estou aguardando agora para outubro já as vagas para poder conseguir ir para a cirurgia. Então, minha linda, veja bem, você já está ganhando o Fred Moraes aqui? Não entendi. Você está ganhando aqui, você está ligando na rádio, tá? A laser terapia, a acupuntura sistêmica, tá bom? Certo. Eu vou ajudar você a mudar esse quadro seu sim, tá? Ai, Deus. Você confia primeiramente no Pai Eterno? Você confia em Deus? Eu acredito, sim. Isso que é importante. O primeiro passo é isso. O resto, Deus toma à frente e os caminham, tá bom? É isso que eu posso dizer para você. Amém. Para Deus, nada é impossível. As pessoas ficam falando para a gente que, ah, não, Deus não dá um fardo maior do que você não pode carregar. Não. Mas eu não quero carregar fardo nenhum. Isso não se trata de fardo, não, tá bom? Fica em paz. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar de alguma forma. Tenho meios para qual posso te ajudar nessas condições aí, tá bom? Tá certo, tá certo, confio. Confia. Você já tem o telefone nosso? Não entendi. Você já tem, marcou o telefone nosso aqui da, a Silvana acabou de passar, não? Não, não marquei. Passa aí. Então fica ouvindo. E os ouvintes que ainda não ligaram, já fica com a caneta na mão e já anota o telefone. Passa aí. É, eu até estou agora depois disso. Isso. Vamos lá. Depois você liga para mim para a gente poder agendar esse tratamento para você, tá bom? Claro, claro, pode deixar. Então aqui em São Paulo é 11 95332 9485. Tá bom, minha linda? 5. A joia, muito obrigada. Deus me abençoe. Beijo, já anotei seu nome e espero você ligar para mim. Fica serenamente em paz, para Deus nada é impossível, tá bom? Ai, amém. E eu tenho certeza que o mundo espiritual... Minha hora, a gente se conhece, você vai ver que eu nem me entrego. Não, não se entregue não. O mundo espiritual de Deus está sempre em primeira instância, tá? Amém. E tampa os ouvidos para qualquer tipo de zombaria, qualquer coisa assim, tá bom? Tá joia, pode deixar. Muita luz e paz no seu caminho. Amém. Muita luz também para iluminar o caminho das pessoas. Gratidão. Gratidão, eterna luz. É isso aí, né, Silvana? Você vê, né? É. E... Vamos falar. E tenho certeza que podemos... Já peguei processos muitos, mas muito, até um pouquinho do pior do que ela está falando aí, na medula óssea e teve resultado excepcional. Como ele sempre coloca. Já teve processo de pessoas que estavam num estado praticamente quase terminal e, graças ao bom Deus, primeiramente, a mão de Deus, da espiritualidade, tomou os caminhos e a pessoa está aí reinando, tá bom? Eu só não posso dizer o nome porque eu não tenho essa autonomia de estar falando o nome das pessoas aqui. Mas eu posso dizer das causas e os efeitos delas. Mas, para Deus, nada é impossível, né? É, e tudo chega um momento... Capitão Jean disse que tem gente na linha. Alô! Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Maria da Paz. Maria da Paz. Você é de onde, minha linda? Eu sou aqui, de perto de Interlago. Um forte abraço a todos os ouvintes. Aqui em São Paulo, né? Lá do Interlago que estão nos ouvindo, né, Silvana? Minha linda, qual que seria a sua dúvida, hein? Seria para o meu marido. E o que ele mais está sofrendo? É, o meu marido, ano passado, teve uma meningite bacteriana. E de lá para cá, ele está com dores de cabeça que não tem remédio que dê solução. Ele é diabético e pertenço também. Você pode me informar só uma coisinha para mim? Pois não. Quando dá essa dor de cabeça, dá um vermelhão no pescoço dele? Eu não sei. Espera só um pouquinho. Ailton, quando você fica com essa dor de cabeça, o seu pescoço está vermelho? É, era que tem que dar uma olhada. É porque eu sou cega do seu prédio. Ah, desculpa, minha linda. Eu sou cega, por isso que eu perguntei para ele. Tá certo. Fica bem. Não, não fica. Não fica. Ele está dizendo que não fica. Então, eu gostaria de saber se o senhor tem uma ajuda para a gente. Foi contrastado com a meningite, é isso? Meningite bacteriana. 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 Olha, ele está ganhando agora da Rádio Mundial a eridologia, a leis de terapia, a acupuntura. Manda ele lá para a gente fazer uma avaliação e já está ganhando. Não vou cobrar nada dele, tá? Não é porque a pessoa está ligando aqui que eu vou cobrar alguma coisa lá. Podem ir lá que eu vou fazer uma boa análise. Eu tenho certeza que eu posso dar uma ajudinha para ele, tá bom? Ai, obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo nos seus corações, viu, minha linda? É, que custoso, né? A pessoa mesmo... Quando ele faz a eridologia, muitas vezes a situação que as pessoas relatam, né, não tem muito a ver com doença. Às vezes ela está relacionada muito no emocional, né, ou com os medos. Então, nós trabalhamos também com essa parte de floral, né, que ajuda muito isso. Sem contar outras técnicas que o Frederico trabalha também. Então, eu falo assim, que o Frederico tem uma caixinha de surpresa, né, e quando a pessoa vai lá, ele vai tirando as varinhas dele mágicas. E tem que ser. Hoje mesmo chegou uma pessoa lá, né, Silvana? Aí ela chegou e outra pessoa veio junto com ela. Mas quem estava precisando mais seria a avó dela. Então, recém-desencarnada, a pessoa fala assim, ah, mas leva um século para poder o espírito... Mentira, 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 mentira das grossas, tá? Leva um século para poder se comunicar. Não é bem assim, não. Depende do estágio e evolução do espírito. O espírito, ele veio nesse mundo aqui para cada dia nós aprender o beabá da vida e renunciar às divergências do caminho para o nosso crescimento moral e espiritual. Para quando sair daqui, sair mais leve, né, Silvana? E mais purificado em nome do Altíssimo Pai Celestial. O Jean já deu um toquinho lá que está no... Já no berro. Agradeço eternamente, Deus, a espiritualidade maior, a companhia da minha esposa Silvana, meu amigo Jean, e a todos os ouvintes da rádio que está cada dia mais a Rádio Vibe. Vibe mundial, tocando no seu coração e na sua vida. Gratidão, namastê. Com militare! B vocaliza! Sabe qual é o primeiro lugar? E aí? É isso aí?